Ainda vou te levar Pra outro lugar Além do sol e do mar Onde eu possa te ter Te amar E o tempo vai ser maior Não te quero assim tão longe Tanto Quanto céu no mar Quero ter você mais perto Certo Pronto pra te amar Ainda vou te levar Pra outro lugar Além do sol e do mar Onde eu possa te ter Te amar E o tempo vai ser maior Quero ter o teu encanto Tanto Pra me enfrentizar Quero ter você mais Perto Pra poder te amar Quero ter o teu encanto Ainda vou te levar Ainda vou te levar Pra outro lugar Além do sol e do mar Onde eu possa te ter Te amar E o tempo vai ser maior Ainda vou te levar Te amar E o tempo vai ser maior Ainda vou te levar E o tempo vai ser maior